Oi gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Luana E meu nome é Karol E nós somos do canal 2 Girls Estamos aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente A gente já fez um, eu acho, aqui no canal, né? É, mas faz muito tempo Muito tempo Que é a nossa rotina baseada em enquetes do Instagram Isso a gente acordou bem cedo pra fazer A gente já postou stories lá Se vocês não seguem, você viu Se não, vamos lá seguir Vamos lá seguir a gente Nossa rotina vai ser baseada nas enquetes do Instagram Então a gente vai fazer alguma pergunta no Instagram Botar a enquete E a pergunta que ganha, a enquete que ganha Nós vamos fazer aqui Meu Deus Então nós vamos ir mostrando pra vocês Estou ansiosa e morrendo de sono Mesmo Vamos lá Gente, olha a Sandy Ela tá, ela de manhã Ela é muito elétrica Eu vou tentar filmar ela Quando ela, ah Olha, 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 olha Ai, Sandy, não Ela começa a arranhar Ela quase morder tudo, quer ver, ó Eu vou botar na coberta Porque senão, olha E ela fica surda o dia inteiro Olha Oi Ai, ai, ai Não, Fio, não Fio, não Entende Calma, relaxa 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 Não Relaxa Gente, essa garota Eu não sei o que ela tem Então, gente A maioria escolheu Ficar de pijama Então estamos de pijama Vou mostrar pra vocês, tá E a gente fez outra enquete pedindo O que a gente tomava de café da manhã Um... Bolacha com leite Ou minha torrada Isso, então vou mostrar pra vocês o resultado, tá Olha só 61 pessoas de pijama E 39 roupas Então vamos ficar de pijama E 88% escolheu torrada Então vamos comer torrada Oba Como vocês viram aqui, a gente mostrou pra vocês o resultado de agora Mas se você ir lá daqui a pouco, por exemplo Pode estar diferente Mas é a hora que a gente tá olhando Isso Daqui a pouco não, porque já sai 24 horas Mas vocês entenderam, né? Meu Deus, a gente tá muito louca A gente tá horrível Vamos lá com uma torrada Já fiz as torradas Estar aqui A gente vai comer Gente, torrada É muito bom Muito obrigado a quem votou em torrada A gente ama muito vocês, sério Porque torrada é vida A gente sempre come torrada Muito bom Agora vamos comer Carol, agora tem um online E depois a gente volta em casa Português, gente Português Tínhamos que trocar de roupa Porque a gente fez uma enquete E vocês votaram pra gente fazer TikTok Então Então a gente vai Fazer TikTok E vou mostrar pra vocês O resultado da enquete agora Olha só Vocês votaram em gravar TikTok A gente pediu se a gente tinha que ler um livro Ou gravar TikTok Vocês escolheram gravar TikTok Então vamos gravar TikTok Carol vai se trocar Tá escuro Porque nós estamos contra a luz E o quarto da Carol tá uma bagunça Gente, olha isso Mas é isso Vamos lá Acabamos de almoçar E a gente veio rápido aqui no quarto Ver qual da enquete tá ganhando Porque a gente fez a enquete Se a gente lavava a louça Ou ia direto pra sobremesa, né? Meu Deus Vamos lá Vamos ver agora com vocês Vamos virar a câmera Gente, vamos ver Não acredito que sobremesa tá ganhando Gente, eu jurava que a louça ia ganhar Eu tinha certeza que a louça ia ganhar Mas vamos lá, gente Vamos direto para a sobremesa, então Como a sobremesa ganhou A avó está aqui em casa hoje Então a avó A sobremesa é por conta da avó A menina, deixa comer, né? Que coisa E hoje não vamos lavar a louça Não é na nossa conta agora a louça Né, avó? Então eu vou dar sobremesa pra vocês Podem dar aqui Isso, vamos fazer a minha sobremesa Porque a avó faz comida muito boa com a sobremesa Então, Jesus, é muito bom Então, como a sobremesa ganhou pra gente direto pra sobremesa Olha o que a avó fez pra nós Fundue Fundue Fundue, olha isso, gente Chocolate da Divini, né, avó? É É o melhor que tem Melhor que tem, maravilhoso Não é porque eu moro encantado, né? Mas é o melhor chocolate Melhor que chocolate que tem Agora nós vamos comer Já que vocês pediram pra gente ir direto pra sobremesa Vamos lá Isso deve estar muito bom Gente, tá muito bom Muito bom mesmo Né, avó? Gostaram? Muito Fundir com wafer é o melhor que tem Nossa, é muito bom com wafer Vamos lá, então E quem está lavando a louça? Trabalhar, né? Ai, gente Obrigada pela ajuda de você, tá? Pela enquete É verdade, muito obrigada Porque a gente tá amando Sandy na mesa Não, Sandy Olha que linda A Luana tá amando Só queria mostrar pra vocês a bagunça desse quarto Olha isso Meu, a Sandy derrubou o quadro Olha isso Mas faz parte, né? Vamos ver o resultado da enquete Vamos ver o que vocês votaram Gente, 80% falou pra eu arrumar Então Isso, a gente botou Será pra arrumar o quarto ou deixar assim? Então Pediram pra gente arrumar Então vamos arrumar o quarto Daquela época Tá uma zona nisso daqui Olha isso E olha a diferença Tudo organizado Que lindo Muito lindo Vamos ver por quanto tempo Então Missão concluída com sucesso Já passou algum tempo A gente já fez várias enquetes Acho que nós lançamos umas três direto, né? Três, quatro direto Só pra já ter A gente tá deixando mais ou menos uns 15 a 20 minutos Isso Pra dar um tempinho pra as pessoas votarem Então lembrando assim, ó Talvez você olhando esse vídeo Quando você votou Eu tava ganhando uma Só que quando a gente tá mostrando aqui pra vocês É o que nós estamos fazendo, tá bom? É, tanto que por isso que a gente tá mostrando Isso Então é muito relativo Pode ser que tu vota E a gente fez o outro Porque quando a gente tava gravando O outro ganhou, entendeu? Então é isso Vamos lá ver qual ganhou Pedimos pra vocês Faz 20 minutos Que a gente pediu Se a gente era pra tirar o pó Ou olhar vídeo E vocês estão muito queridos Porque ganhou olhar vídeo Vocês estão muito queridos Muito queridos Então vamos olhar o vídeo Então é como ganhar o YouTube A gente já pegou o tablet aqui pra ver Nós estávamos olhando Nós estamos olhando Então agora a gente vai escolher algum vídeo Pra nós olhar Vamos lá Enfim, a gente não sabe ainda Então nós vamos escolher E é isso, gente Muito obrigada Pra quem votou olhar vídeo Porque eu não tô a fim de tirar pó Né? Acabamos de olhar vídeo No YouTube A gente olhou os três Eu acho Enfim, não sei Já se passaram 39 minutos E agora a gente vai ver A próxima enquete Que a gente fez Trollar alguém Ou jogar vôlei Adivinha o que ganhou Ou trollar alguém Com 84% Eu vou tentar mostrar aqui Porque daí eu não preciso virar a câmera 84% Clica aqui na tela, Carol Por favor Ó, já deu Já deu Trollar alguém 84% E jogar vôlei 16% Então vamos trollar Nossa prof A prof A prof Kelly Vamos lá então Tô ansiosa Tô ansiosa também A gente tá bolando aí No que nós vamos fazer Mas vamos lá Eu falei assim, ó Eu falei pra Fitaidal Botou fala poderosa Tô aqui sim Pode falar Sim, mas aqui eu Tô preocupada Botei carinha chorando Pra comover ela mais Deu? Tô ansiosa Já viu Sabe que te amamos muito, né E que tu é uma das pessoas mais especiais da nossa vida Vamos ver o que ela vai responder Ó, aí eu botei assim, ó Tá, ela botou assim Sim, que estamos afastadas por necessidade Apesar de eu estar sentindo muita falta de nós Eu entendo, mas fico triste Ai, tadinha Nós também Andamos conversando aqui em casa O legal é que a Lu tá com o dedo só pintado E não vamos mais poder fazer zumba É, a gente é o nosso próprio de zumba Por isso Eu não sei se a gente falou E não vamos mais poder fazer zumba Ela vai ficar muito triste Porque, tipo assim, a gente se dá muito bem A gente se ama Como? Por que? Por que não, prof? Nossa Não, vai ser muito graça, acho Tá, eu vou falar assim Eu vou falar assim, ó Não é risco Acho Não vamos mais ter condições De pagar Ela sabe que a gente tem parceria com a academia, né Pois é Eu vou falar assim, ó Eu vou falar assim, ó Eu vou falar que perdemos a parceria Talvez A princípio Vou falar assim, ó A princípio Vamos perder A parceria E não temos condições De pagar Gente, coitada Não vamos mais trollar Olha que brincadeira Só vamos ver o que ela vai responder Eu vou ligar por vídeo Vamos ver se ela atende Eu vou botar 4G Porque senão vai travar o negócio Gente, olha só Eu falei que nós ia perder a parceria dela Quem falou que vocês vão perder a parceria? Acho que não Porque agora essa volta Vocês podiam até ajudar com a divulgação Eu vou falar não, prof Não vamos Não vamos Vamos perder Vou botar assim, ó Diz que a gente falou com a Fabi Vamos perder Eu vou botar a caninha chorando Gente, eu vou ligar pra ela Eu acho Eu tô com veninha dela Tem uma foco olhando Que medo Eu vou ligar pra ela Coitada Ela recusou Profe, tu não se recusou Nossa, ela recusou, meu Não consigo atender Ah, tá Ah, ok, ok Vou te mandar áudio, então Então Tô na minha cunhada Profe, é mentira, prof Brincadeira A gente tá te trolando, prof Desculpa, mas é que fazia parte do desafio É trolar alguém Então dá oi pro canal A gente tá gravando, prof Eu fui dar um oi pra todo mundo Porque tá todo mundo te assistindo Vamos lá, vamos ver Vamos tomar Eu não acredito Mas olha isso comigo Eu tava aqui quase chorando Na frente da minha cunhada E falando pra ela Eu não acredito Por quê? Por quê? Por quê? Gente, prof Desculpa, mas a gente te ama muito A gente tá morrendo de saudades O último que a gente fez Há uns 40 minutos atrás Era o que a gente ia comer de tarde Bolacha ou bergamota Então vem ser o bergamota Então aqui está Bergamatinhas E o tererê A gente complementou com o tererê, entendeu? É, gente Calma aí que tá embaçado Foca Foca Deu Agora sim Complementamos com o tererê Então vamos lá Voltamos aqui, gente Olha só A gente pediu Foi há uma hora atrás A gente pediu Se era pra fazer zumba ou não Vocês falaram que sim Então vamos dançar Vamos Outro dia Nós não finalizamos o vídeo A última coisa que a gente fez Foi a zumba, né? É, então a gente não mostrou mais nada Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado A gente faz mais se vocês quiserem Então se vocês querem a parte 2 Comente aqui E se não der pra comentar aqui Vai lá no nosso Instagram E comente lá Que a gente vai trazer a parte 2 pra vocês Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau